A Santa Casa de Passos ainda aguarda o ressarcimento por parte do Ministério da Saúde de medicamentos contra o câncer de mama, que a instituição teve que comprar com recursos próprios. Devido ao atraso na entrega dos medicamentos, a Santa Casa precisou fazer a compra por conta própria. Bem, até o mês passado, Minas Gerais havia recebido apenas 25% da quantidade do medicamento Trastuzumab, que é usado no tratamento para o câncer de mama, previstos para o terceiro trimestre de 2023. Segundo o Ministério da Saúde, até essa data, apenas 4.900 unidades haviam sido entregues para o Estado. Se comprado de forma particular, o valor é muito alto, custa entre 2.500 e 3.000 reais a unidade. Por isso, o recebimento via SUS é fundamental para os pacientes. Diante disso, a Santa Casa de Passos, que trata 79 pacientes que necessitam do remédio, fez a compra dos medicamentos por conta própria. De acordo com o oncologista do hospital, Leandro Reis, agora o estoque está regularizado. Mas ele teme que novas falhas nos envios possam ocorrer novamente. A demanda que a gente exige, o quantitativo que chegou, ele atende sim a demanda a partir de quando chegou para o mês de setembro. Então, do dia 19 de setembro, que foi o dia que chegou o medicamento e em diante, a gente está com a situação regularizada. A gente fica apreensivo para que essa situação não ocorra de novo, visto que os pacientes são os mais prejudicados. Bem, a Santa Casa de Passos assumiu os custos do medicamento e comprou 228 frascos por mais de 330 mil reais. O Ministério da Saúde fez o repasse do remédio em setembro, mas o valor gasto pela Santa Casa ainda não foi reposto. De acordo com o oncologista, o ressarcimento desse dinheiro é fundamental. A Santa Casa, por meio da política da Santa Casa, de não deixar o paciente desassistido, a Santa Casa fez o custeio do medicamento nesses meses que houve falha por envio por parte do Ministério. A Santa Casa conta, sim, com o ressarcimento, visto que o orçamento da saúde é um orçamento apertado e esse recurso provavelmente vai fazer falta em algum outro lugar. Então, sim, a Santa Casa conta com o ressarcimento desse valor que foi gasto com esse medicamento. A Santa Casa notificou os órgãos responsáveis desde a falta do medicamento, notificou também os órgãos responsáveis com o custeio do medicamento. E agora a gente aguarda uma posição por parte do pessoal do envio. Isso está por meio de promotoria, que está sabendo. Todos os órgãos são notificados. A gente aguarda que haja uma resposta para a Santa Casa, diante da resposta, tomar as novas ações necessárias.